eu peço você tem que usar o jato? tem vamos jogar o jato esfregar um pouco só espalhar com a vassourinha vamos fazer o trem bem feio vocês estão comprando tem 10 anos que eu trabalho com esse produto Jesus da glória estava tentando trocar isso está vendo? só que o produto é bom você vai ver aqui aí você vai vir só com aquela vassourinha de pelo macia trabalhando o produto aí você bate o jatinho só já fica novo, entendeu? fiz de 10 anos de uso e renova e tem que usar o jatinho? é, se não tiver costume pode usar o jato de pressão você faz jejum perfeito deixa eu ver olha só é é porque tem um problema.